Oi amorzinho da minha vida, tudo bem amor? Tudo bem, tudo bem? Vocês estão se cuidando, vocês estão se cuidando Deu uma amenizada aí no sair de casa, mas tem que continuar se cuidando hein gente, pelo amor de Deus Hoje vamos te receber da abelha rainha pela nossa queridíssima, queridíssima neia distribuidora Eu já falei pra vocês que a Neia é da região aqui de São Paulo, Zona Leste E ela atende as regiões de São Mirabolista e Guarulhos também, tá bom? Então você que quer revender, você que quer comprar, ela é distribuidora e revendedora também Então tudo que vocês forem ver aqui, ela vai ter, ela vai conseguir te atender, tá bom? Todos nesses vídeos de recebidos, já deixa o like do amor pra mim e pra Neia Like do amor pra abelha rainha também Se inscreve no canal pra gente ficar mais junto Pra vocês acompanharem mais novidades aqui da dona abelha rainha Inclusive resenha desses produtos que eu nem sei o que é, vamos ver eles juntas E vamos começar esse vídeo Já agradecendo novamente a Neia, né? Pelo recebido lindo, recebido pouco, com tanto carinho Vamos ver o que a Neia trouxe aqui, gente, ela fechou até com enforca-dato Eita, isso aqui pra não abrir mesmo Neia, meu amor, maravilhosa Então é aquilo, se você é da região de Guarulhos, de São Miguel Paulista, São Paulo Se eu não queria revender, se eu não queria comprar Neia é distribuidora, Neia é distribuidora, vai atender vocês Os contatos dela estão todos aqui embaixo, só desse aqui tem número Tem o Instagram dela que é maravilhoso, o Instagram dela é muito completo com coisinhas da abelha rainha É só entrar em contato com ela mesmo, tá? A sacolinha dela já fala aqui, ó Olha que coisa mais linda Neia rocha, tá muito chique, amiga Sacola personalizada Que isso, hein? Amei Ai, que delícia Bom, primeiro ela mandou coisinhas de casa que eu amo Aromatizadores para o lar E eu adoro, ó Ela mandou aqui, é novidade, né? Lançamento, se eu não me engano Jasmine e bonilha negra Aromatizador de ambientes e tecidos Já falei para vocês que eu gosto de tacar nas cortinas, tudo de casa, no sofá Para a casa ficar bem cheirosa Que aí que está o segredo? Aí que está o segredo, minha vida, lá de casa Você borrifando no ar, ok, vai ficar o cheirinho Mas se você borrifar na sua cursinha, na sua sala, vai ficar cheirosa para sempre, tá? Pega a dica aí, minha vida, lá de casa E eu faço isso, eu coloco espirro em tudo Na cortina, no tapete não Mas no sofá, nas almofadas também eu coloco Ela mandou esse, que é o lançamento Não sei se você já abre agora, se eu faço um vídeo a parte Acho que eu faço um vídeo a parte Mandou também da mesma linha, é uma linha, né? Que ela mandou O sabonete líquido para as mãos Olha, ai gente, que tudo E essa embalagem é muito bonita, né? E que embalagem linda, gente Olha, olha que embalagem bonita Com essas rosas, com essas flores douradas Olha, achei lindo, 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 né? Vou fazer um vídeo só com eles, tá? Para a gente poder sentir cheiro Eu vou testar ele lá na sala, se ficou Se o cheiro preguinou, que a gente gosta Porque preguina no tecido E por último, ela mandou aqui também da linha O difusor de ambientes Que eu vou deixar na sala Vou deixar na sala Muito maravilhoso esse kit, Neia Eu amei, amiga Obrigada Que lançamento mara Mara, mara, mara Tá interessado? Chama a Neia Tá? Chama a Neia, que eu tenho certeza que ela tem E também me mandou aqui Eu tava muito querendo isso Tava muito querendo, confesso, Neia Que eu tava muito afim disso, tá? Amiga Que é o que? O sabonete líquido anti-odor para as mãos Aquele que saiu cheiro de alho Saiu cheiro de alho Ai, eu esqueci que eu fiquei com a mão fedendo Vou fazer isso daqui Vai sair o cheiro de alho da sua mão Cebola, peixe Tudo que é fedoso de cozinha Só lava a mão com isso daqui, meu amor Sai tudo, sai tudo Eu tava muito querendo testar Inclusive ontem Ontem me baixou um negócio antes de cozinhar Fiquei a tarde inteira cozinhando essa cozinha Quem me saiu aqui no Instagram, viu? Fiz canjica, fiz mousse Fiz o que quiser Geleia Fiz um monte de coisa E aí, ontem Na hora do almoço Que eu fiz linguiça com batata Não sei o que Eu precisava disso daqui Que ela ficou fedendo o alho A tarde inteira Fui fazer os doces Como eu fiz no alho Então, por isso que eu pensei nele Aí eu pensei nele Falei, eu precisava daquele sabonete Aí eu recebi Que tem o que? Os sabonetes Amei, Neia Amei, amiga Amei muito Vou testar E vou voltar aqui Pra fazer vídeo pra vocês Vocês querem vídeo dele? Quer resenha? Vê se funcionou mesmo Se tirou mesmo O fedor de alho De cebola na mão Porque eu odeio Cheio de alho na minha mão Odeio E esse foi o serviço Da Neia Eu amei, Neia Muito obrigada, amiga Muito obrigada Olha só Todos eles aqui Maravilhosos Tudo lançamento Da abelha rainha Por isso que eu também Adorei aqui De primeira mão Obrigada, amiga Nossa, a grande da Neia Gente Você quer saber um pouquinho Ainda mais sobre a abelha Quer saber dos produtos Quer saber assim A fundo Vai lá no Instagram da Neia Tá aqui embaixo também O link Pra vocês ir lá Conhecer Já segue ela Porque ela tá sempre postando stories Sempre postando conteúdo Lá no feed dela Então é muito legal Principalmente pra você Que tá começando A revender Coisas da abelha rainha Tá conhecendo ainda os produtos Vão lá pro Instagram dela Segue ela Que ela tá sempre postando Coisas muito bacanas Sobre a abelha rainha Sobre os produtos Da dona abelha rainha Maravilhosa Que a gente ama E esse foi o vídeo, meu amor Deixa o like do amor Se vocês gostaram, tá? Tô amando Que vocês estão deixando Muitos likes do amor Aí pra mim Vocês são maravilhosos Maravilhosos Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Se você quer ficar comigo, né? Se você quer fazer parte Do nosso bonde Se inscreve no canal, meu amor E vamos pro Instagram também Me chama lá no direct Tô sempre respondendo vocês E é isso Um beijo no coração Cheiroso Maravilhoso Dessa vida toda E a gente se encontra amanhã E estaremos juntas novamente Não vejo a hora de assistir de novo, tá? Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau